Tipo, eu sou suporte, e daí se eu, tipo, não adianta nada, porque eu tô suportando só uns pedaços de bosta E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matespio Hoje eu tô aqui jogando Battleborn É um jogo que eu nem sabia que existia Mas eu tava mexendo no Play 4 lá E achei o beta que tinha acabado de lançar E alguns dias depois saiu o beta pro Xbox One Então eu decidi baixar e começar a jogar, e eu tô achando genial Ele é feito pelos criadores do Borderlands Que eu sempre gostei muito de Borderlands E ele tem uma pegada, assim, ele tem dois modos, né? Ele tem o modo cooperativo, que tem umas missões bem parecidas com Borderlands E esses modos competitivos, que são meio que um MOBA, assim, sabe? Tem uns minions, você vai destruindo e depois tem que destruir a torre do time inimigo Você vai subindo de nível toda rodada e tal É muito louco até E eu não curto muito MOBA Eu joguei, tipo, um dia de League of Legends E nunca mais Eu joguei, tipo, três horas de Dota Eu jogava bastante o Infinite Crisis Infinite Crisis, que era o MOBA da DC Comics, né? Então eu jogava bastante de Robin, de Katana Mas, tipo, faliu, tá ligado? Mas passou um tempo, tipo, eles fecharam o jogo pra sempre, assim, tá ligado? Não tinha mais servidor, não tinha mais nada E... daí eu nunca mais joguei nada Agora saiu esse aqui, eu tô relembrando meus bons momentos de... De... Infinite Crisis Então a personagem que eu uso é a Reyna Que é essa aqui Ela é uma... Ela é tipo supporter Ah, você pode ver ali, né? Broke supporter Então... Ela tem uma pistolinha aqui de boa, né? Você tá vendo? Na mão direita dela E a outra é um negócio que solta uns bagulho de plasma É... as habilidades dela Ela consegue marcar um inimigo Pra fazer ele tomar mais dano E ela consegue fazer um escudo nos meus amigos Então isso ajuda bastante O esquema que eu tento fazer é sempre, tipo Eu procuro alguém do meu time Que tá lutando Tipo, um contra um Contra alguém do time deles E na hora que o meu amigo tá quase morrendo Eu boto o escudo nele, tá ligado? Então aqui a gente tem, tipo, toda a... A árvore, né? De... De level up Cada vez que você sobe de nível Você escolhe uma Melhoria Melhoria Melhoria, poda Então aqui eu vou usar esse da direita Que aumenta a minha velocidade E o... A velocidade e o alcance desse ataque aqui Que é o que marca os inimigos Então esse aqui, ó Eu posso marcar, tá vendo? Meus amigos E a gente fica com um mega escudo, assim Por um tempo É muito louco isso aqui Então eu sempre começo vindo aqui pela direita Pra pegar todos os... Todos os dinheirinhos possíveis Então isso aqui dá dinheiro Que você usa pra... Pra usar os seus itens Ou pra construir essas coisas Tá vendo? Eu tenho um dinheirinho escrito aqui Então tipo, eu vou usar isso aqui pra construir a... Cadê? Não tá aqui Construir alguma coisa aqui Construir isso aqui Ou eu podia usar pra construir meus equipamentos Que são esses daqui Tá em inglês, né? Agora que eu percebi Tipo, eu boto em português Depois Tá meio legado também Isso aqui Tá tipo, ali, tá vendo? Aquele cara tá quase sem escudo Eu boto um escudinho nele Eu não sei se eu vou conseguir matar ele Antes de acontecer alguma coisa comigo Não, tem três deles Nenhum de mim Cadê meus amigos, mano? Esse aqui é meu inimigo também É isso que é foda A Rainy, ela precisa mirar em alguém do próprio time Pra recuperar esse escudão super poderoso dela Então tipo, eu fui ali, todo mundo morreu Não tinha como eu me recuperar, tá ligado? É foda Ela já vai morrer mais um idiota ali Tem que ver se é meu time, que é muito ruim Ou se é os caras que tão manjando no jogar Parece que é um pouquinho de cara Tipo, tem um retardado ali, tá vendo? Já tá lá O cara tá lá no meio, olha lá Morreu Eu não sei o que os caras acham, tá vendo? Eles vão lá no meio da luta Contra os outros caras Eu vou ficar de boa aqui Vou matar Vou chamar uma ajuda aqui dos Dos universitários Então a gente tem esses negócios aqui gigantes, né? Que dá mais dinheiro também Também não tá muito lagado, né velho? O lag tá fodido Ai, 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 ai Tem lugar errado ainda Vamos lá, eu marco o cara e ele não marca Não, isso aqui não vai rolar não A gente vai fazer o seguinte Não vai fazer nada, eu vou parar com essa porra Bom, eu troquei a linguagem do console Desliguei ele aqui de novo E ele tem o negócio do Battleborn Que como eu saí no meio da partida Eu só posso voltar pra mesma partida Então eu não posso Começar uma partida nova É meio que aquele esquema Que tem nos outros jogos De tipo, você não pode procurar mais partidas Mas eles te dão a opção de voltar pra partida que você tava Então, vamos ver como é que tá aqui A gente tá ganhando ainda Tecnicamente E a minha conexão ali é toda bosta É foda, mano Tem internet boa, mas De vez em quando É que depende do De todo mundo que tá participando do jogo Tá ligado? Vamos fazer um upgrade Nessa porra Tá bem lentão mesmo Vou dar um tiro ali Quanto tempo demora Tá vendo? É foda, mano Vou ajudar meu parça aqui A matar o bichão Todo mundo teve a mesma ideia Beleza Ah, não A gente não tá ganhando não A gente tá com 94 ou 97 Tá, agora Isso aqui Com aquele upgrade Então todo o meu tiro desse negócio aqui Hora que tem alguém marcado O meu tiro vai automaticamente pra cima da Da pessoa que tá marcada Então é muito louco isso Então aqui eu já vou comprar uns equipamentos Bom, já comprei todos os meus equipamentos Já tô no nível 3 Que é muito Não, não É tão atrás Mano, tem outro cara que tá aqui Desde o começo Ele tá no nível 3 também Eu fiquei meia hora fora da partida E a gente tá no mesmo nível Aquele cara que vai morrer Porque A pior coisa Oh, subi de nível de novo A pior coisa Essas pessoas que Matam os outros E ficam provocando Porque Sempre vão morrer, mano Não tem como Que você cancelar a provocação Tá ligado Aquele cara vai morrer, meu amigo Será que eu consigo Não, não Não deu tempo De jogar um laser nele Um laser não, né Um negócio pra recuperar a vida Tá, então agora A arqueira vai vir atrás de mim Ver os tiros Então eu vou colar ali Nos meus parça Que ela vai vir atrás de mim Porque ela é louca Agora vai ter o bom de todo aqui Tem meus dois parça E mais dois monstros Que eles acabaram de Contratar Então agora eu marco ela Não marquei Marquei o bichinho da frente Mas Que vale a intenção Meu parça ali Tá morrendo Vou recuperar a vida dele Se eu conseguir Aí O lag tá fudido Que ele vai vir atrás de mim Tem um bicho aqui Tem uma Phoebe Olha Tipo Errei o negócio Ela queima a roupa Viu Vou morrer Aí Então viu Mano Por isso que a Raina É a mais divertida de todas Tipo Aquela mina Ia conseguir Um double kill Tá ligado Eu tava com nada de vida Outra pessoa do meu time Também tava com nada de vida Daí eu ativei Um mega escudo Em nós dois E a gente Tipo Detonou ela A Raina tem uns problemas Às vezes Pra matar os outros Tipo O dano dela Não é tão grande Quanto outros personagens Mas Ela ajuda tanto Nesse negócio de escudo E tal Que Compensa Esse aqui é um dos melhores personagens Aquele bichão Grandão ali Eu tô morrendo no fogo Vou voltar pra base Que eu ganho mais Ninguém deve me seguir Até aqui Já tô quase nível 4 Vou matar o Um bichão aqui Do lado direito Que daí eu já upo de nível Meus amigos Tudo morrendo lá Esse cara vai me ajudar Pra matar o bicho Então é nóis A opção Tem teleporte Mano Certo Tá tirando Agora são nível 4 Posso pegar isso aqui Que qualquer pessoa Que eu jogo o escudo Agora eles recuperam vida Então eu já vou Recuperar a vida Do meu parça Aqui Podia ter usado Naquele ali Mas tudo bem O problema é que Eu não consigo mirar Esse negócio Que aparece a seta Na cabeça das pessoas Tá ligado O lag faz ele Marcar uns inimigos Random Assim Então a minha arma Direita é bom Pra tirar dano Né Essa pistola Essa arma esquerda É bom pra tirar escudo Tipo ela dá 50% De dano a mais No escudo Tem um cara morrendo ali Não vai dar tempo De eu chegar Pra salvar ele Eu vou morrer Do nada Saiu uma mina Olha de dentro Tô vendo ali em cima Em desclamação É que eles estão Atacando a nossa torreta Eles quase empataram a partida Pensa o cara fica Você viu que trouxa Tem um cara lá dentro Atirando a nossa torreta E o cara tá parado Provocando Alguém que ele matou Do nada Assim Olha lá Agora tá empatado Geralmente acaba Por tempo Isso aqui O mesmo cara Que tava dançando Morreu Você viu Que trouxa Vamos lá Vamos ajudar O carinha ali Nossa Isso aí não tem jeito Não Aí lá vem os bichos Não vai vir alguém Por trás Aqui Pra pegar a gente Que eu tô ligado Vou ligar O negócio De raio Aqui Senão a gente tá fudido Tá o time inteiro Aqui Se os caras For lá No negócio A gente tá fudido Chegou o time inteiro Deles Agora Vou botar um escudinho Nesse cara Aqui Que tá foda Vou dar um escudo Aqui Maroto Reforçar Aquela torreta E subir De nível Mais 112 De super escudo Matar As passarinhas Esse jogo é legal Tipo Eu tô muito Viciado No jogo O ruim é que O que eu liberar Aqui Não vai liberar No jogo final Tá ligado Então Eu tô jogando Completamente à toa Só pra me divertir Vai morrer Aí Viu Assim que se faz Uia 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 Essa Phoebe Mano Eles são com dois personagens Muito fudidão Que é esses dois maluquinhos Que eu não lembro E a Phoebe Usar o escudo Aqui A gente pode pegar Esses caras Aqui É muito colorido É muito bonito Eu curto bastante Essas coisas Eu acho que Acabou de matar O time inteiro Com o ataque aéreo Será que consigo Usar o escudo Nele ainda Consigo Eu reviro a volta Então Meu carinha Meu amigo Tava quase morrendo Daí eu usei o escudo E matei o cara Por isso que eu gosto Da reina Tô tomando Tira de alguém Aqui O problema é que Às vezes Os Os caras do meu time Meio que Acho que eles ficam esperando Que eu vou dar um Escudo Tá ligado E daí eles não liga Tipo esse cara aqui Tipo ele sabe Que eu Que eu vou Recuperar a vida dele Então ele fica de boa Ele não toma Cuidado com nada Morri Uma baixa Três mortes Dez assistências Então Ela é meio que Um personagem de suporte Mas ela dá dano Suficiente Pra ser tipo O melhor suporte Tá ligado Eu comecei a jogar Com a Thorne Porque a reina Essa mina aí Ela não vem liberada A Thorne é aquela Mina do arco Que é igual Aquele cara ali Que me matou Então eu joguei Com a mina do arco Até liberar essa daqui Joguei um pouco Com o Kelvin Também Que é um Ele é tipo Um monstrão De pedra Ele é legal De jogar também Ó Destruir a nossa Sentinela Eu não acho Que a gente consegue Virar esse jogo Não Acho que não rola De virar o jogo O que que tá atirando Em mim mano Tem uma torreta Aqui do nada Ó Que pariu Agora vai todo mundo Junto É mais de boa Então você viu Eu mesmo Tipo Meu personagem Demora muito Pra matar Esse que é foda Cadê mano? Meu escudo Aí É foda Tem hora Que não tem como Não O problema é esse É que Eu dependo muito Da minha habilidade Do escudo Pra sobreviver Então se eu ficar Sozinho ali Eu tô fodido Tá ligado Eu não consigo Inventar ninguém No 1 a 1 E eu demoro muito Pra matar Os Os minions Né Esses pequenininhos Aí Então é Foda Ó Meu time inteiro morreu Agora fodeu Ali em cima Tem a contagem Tá vendo Quantos segundos Vai demorar Pra cada Pra cada Personagem Reviver Tem sempre Os caras Que se acha Os Sniper Né Pelo menos Eu consegui Tipo Defender Um pouco Até meu time Chegar Né Mano Que que é Essa raia De fogo Que tá me atacando E tem um Parceiro nosso Lá quase morrendo Do outro lado Do mapa Todo mundo aqui Defendendo O bagulho Eles se matando Lá Não dá pra reviver Isso aqui ainda Ó Sobrou dois carinhas Dele E não deu tempo Deu Usar Porra do escudo Cacetada Viu Olha lá Isso que me Fode Se eu tivesse Acertado o escudo Já era A gente Tinha feito Várias coisas Eles estão Tudo no nível Mano Esse speed force Ele tá com 1 barra 12 Olha esse cara Do nosso time E ele tá Nível 6 Porque ele não consegue Fazer porra nenhuma Aí fica Foda Tipo Eu sou suporte E daí Tipo Não adianta nada Porque eu tô Suportando Só uns pedaços de bosta Eu sou suporte Eu sou suporte Ele que eu tenho que seguir Porque Ele tá sempre fazendo Alguma coisa Que ele tá quase morrendo O certo seria Eu seguir O maluquinho da espada Mas o nosso maluquinho da espada É muito bosta Ah esse tá Vamos ver esse Então Esse faz o meu O meu super Vai se mexer Junto comigo Então aquele mega escudo Que eu tenho Ele vai andar Junto comigo Não sei até que ponto Isso vai ser interessante Mas Ah eles já destruíram Meu bicho Nem vi Eles já destruíram Nossa base Eu tava aqui de boa Matando os Os mercenários Bom Mas é isso aí Na próxima episódio Do gameplay Do Matespio Outro jogo Provavelmente Sei lá Eu gosto muito De jogar esse jogo Mas Eu não sei se é muito bom Pra gameplay Tipo Eu vou editar tudo Eu não vou deixar Tipo Os 20 minutos De jogo aqui Mas Mesmo assim Sei lá Comprem Ok Esse jogo é muito bom Merece Vender Bastante jogos Independente Da plataforma Comprem Battleborn Que é Muito louco Então Falou aí Pra vocês Até mais Ou Até mais E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma